Música Ai, como assim? Tem dois monáquilas do pavão Por que você fez essa bobice aí? Porque eu quis ser um infeliz Deixa seu like Música 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 Que isso gente? Impressionante Música Música Plague, transforma-me Música 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 Transforma-me Música 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 Tchau, tchau. 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 O nosso momento chegou, tá muito óbvio, ela vai perceber. A minha sensação, eu tenho a impressão. É agora. O Adrian foi raptado por um super vilão. Adrian, é você. Quem é você? Não é óbvio, eu sou o Papai Noel. É sério? Então, eu sou o Poenino da Páscoa. E aí, eu sou o Poenino da Páscoa. E aí, eu sou o Poenino da Páscoa. Eu vou me revelar, eu sou o Poenino da Páscoa. E aí, eu sou o Poenino da Páscoa. E aí, eu sou o Poenino da Páscoa. Por enquanto, eu sou o Poenino da Páscoa. Na comunidade, só dá com arroba. E aí, eu sou o Poenino da Páscoa. E aí, eu sou o Poenino da Páscoa. Prontes.